Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós vamos de vídeo rapidão pra avisar que tá rolando promoção monstra na PSN pra quem ainda não jogou Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. Dois jogos que juntos, meu, vão te dar aí, sei lá, umas 600 horas de gameplay pra mais, né? E com o precinho que tá, é mais que meu dever correr aqui pra te avisar antes que a promoção acabe e você fique sem, né? A gente sabe que os jogos estão bem caros ultimamente, principalmente por se tratar de Assassin's Creed onde uma DLC recentemente custou 200 pau, mano. Quando sai promoção, bora propagar, né? Mal nenhum vai fazer. Já peço que deixe nesse vídeo aquele like desossador, assassina o botão aí. Só você tem o poder de ajudar o canal com essa ação e desde já eu conto muito com a sua ajuda, tá? Compartilhe o conteúdo com quem você acha que vai curtir essa notícia. E se ainda não for inscrito do canal, se inscreva ativando o sininho pra não perder nada do que postamos aqui todos os dias. Bom, pessoal, está na ativa a promoção de Páscoa na PSN. Embora a data comemorativa, né, já tenha passado, os itens vão continuar em promoção até o próximo dia 27 de abril, vulgo quarta-feira que vem, saca? Existem vários títulos dando sopa, mas eu quero, né, eu tenho que destacar dois deles aqui pra vocês. Assassin's Creed Origins, como eu falei, e Assassin's Creed Odyssey. Ambos estão com preço abaixo de R$ 60,00, versões robustas. E se você ainda não tem um desses jogos, ou nenhum deles, meu, talvez seja agora aí o melhor momento pra você adquirir os games, tá? Assassin's Creed Origins, o game que conta aí a origem da Irmandade num dos cenários mais incríveis já colocados na franquia, o Egito, né? E, na moralzinha, todo mundo aqui do canal já sabe, é o meu jogo favorito. Galera, na moral, esse game é maravilhoso, maravilhoso. E tem duas versões dele disponíveis pra sua escolha em promoção na PSN atualmente. Por R$ 49,97, né, R$ 50,00, você leva a versão padrão do game. E com mais R$ 7,00, você leva a versão Deluxe, que tá saindo por R$ 57,49. Velho, R$ 50,00, mano. Você levar um game que, mano, quantas horas tem o Odyssey completo, o Origins, né, completo, 100%, limpa mapa gigante, o Egito maravilhoso. Cara, vale muito a pena. E só que das duas versões, né, eu nem preciso falar que por R$ 7,00 a mais compensa você levar a Deluxe, porque ela tem aí não só o jogo base, como alguns mimos também. Ó, ela vem junto com a versão Deluxe, né, ela vem a missão A Emboscada no Mar, uma missão extra. Ela traz o pacote, né, o pack, o conjunto completo Desert Cobra Pack, incluindo, né, que ele traz uma roupa, duas armas lendárias, um escudo lendário e uma montaria. E mais três pontos de habilidade. Galera, só esse pacote aí do Desert Cobra, mano, que eu não tenho e eu quero tanto, custa o valor do jogo na promoção, cara. Só ele, só esse pacote. Pra pessoas como eu, por exemplo, que tem o jogo, né, mas não tem essa versão, se eu quiser comprar essa roupinha, esse pacote aí, ele custa R$ 53,00, mano. R$ 53,00. E por R$ 57,00 você leva o jogo completo, mais o pack, mais um monte de coisa, entendeu? Então sim, cara, vale demais você tá pegando a versão Deluxe pelo jogo e pelo que ele traz de Mimo também, tá? Vai nela que é sucesso. Detalhe, pessoal, embora a promoção de Páscoa em si, né, esteja mostrando no banner lá deles que vai até dia 27, os jogos mostram dia 28, tá? Pra não se arriscar, claro, né, se você quer comprar, compra até o dia 27 mesmo. Mas se você perder, né, se você perder a hora aí, no dia 28 dá uma olhadinha que pode ser que esteja lá também, tá? Então vai aqui, né? Só tô avisando porque eu vi aqui e achei estranho, acho melhor comentar. Pessoal, seguinte, caso você não tenha, caso você já tenha, né, o Origins, mas esteja esperando uma promoção pro Odyssey, vai lá na PSN que a versão Deluxe do game também está com 75% de desconto, saindo de R$ 230,00 por R$ 57,49. Mano, essa versão, ela também traz mimos extras, tá? Você vai receber não só o jogo base, como vai receber o pacote Cronos, o pacote Arauto do Crepúsculo, o pacote Naval do Capricórnio completo. Você vai ganhar um boostzinho temporário de XP e um boost temporário de Dracmas. Assassin's Creed Odyssey, ele conta a história de Cassandra, né, uma descendente aí de Leônidas com altíssima concentração de DNA ISO e que, cara, na moral, é... Eu não vou dar spoiler caso você não tenha jogado o game ainda e tal, mas a Cassandra, ela é uma personagem extremamente importante na lore da franquia. Então, velho, se você não conhece a história dessa mulher, mano, joga Assassin's Creed Odyssey. O jogo completo em si revela muitas informações sobre os ISOs também. Enfim, cara, é um baita jogo, tá? E vale lembrar, pessoal, que essas versões Deluxe, né, elas não possuem DLCs, beleza? DLCs que eu digo, as DLCs de história e tal. As versões digitais que trazem as DLCs de história são as versões Gold. Mas isso é o de menos porque, como eu falei, só esses conteúdos vão te dar umas 600 horas de jogo, 500 horas com limpa-mapa, segredos, mistérios e tudo mais, né? Logo, as DLCs entram em promoção também e vocês pegam, sem erro nenhum, cara. Até lá, você já jogou muito dos dois jogos, muito. Então, vale a pena não dar mole, cara. Não dá mole. Existem trocentos outros jogos, tá? Que estão em promoção nesse lance aí de Páscoa da Sony. E, galera, eu já fiz algumas besteirinhas, já comprei algumas coisas ali que eu não tinha. Porque, realmente, tem jogos ali, cara, se você listar ali, né, por jogos de menos de 50 contos, cara, tem uma caralhada de jogo bom! Que eu sempre quis jogar, nunca pude, porque era muito caro e agora tá ali, precinho de banana. A gente tem que aproveitar, galera, tem que aproveitar. E eu tô aqui pra avisar mesmo, tá? Se tá tendo promoção, vocês têm que correr, têm que pegar. E já era, que é Tsunai e é nóis. Beleza? Bom, pessoal, comenta aí no vídeo qual dos itens você vai pegar, né? Qual dos dois jogos. Se você já tem um, o que você acha? Se você já tem outro, se você... Enfim, mano. O que você vai pegar nessa promoção? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá me acompanhando também. Tá passando aqui na tela. Os links também tem na descrição. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala. Eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 E assim ficou pronto.